Pois é, pessoal, tá aí, ó, Leblina, né, aqui na BR-163, KM-643, KM-643, falta 166 KM para chegar no Caravaggio, em Campo Grande. Pessoal, se agora nesse horário tá desse jeito, imagina na madrugada como é que fica isso. Dá para as duas, três horas da madrugada. Tchau, tchau. 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 Olha como está a nebrina, pessoal, olha Pode usar o farol baixo e o farol de nebrina Não sei como é que esses caras me tem medo, olha como é que anda isso Jesus amado Olha, vem outro aqui que vem na rajada, olha só Olha que deu uma melhorada a nebrina agora Ah, ainda bem que ele apagou, ele veio com o farolzão alto Estou passando aqui em uma cidade, pessoal, não sei que cidade é essa Mas só sei que ela está toda neblinada Não é a câmera que está embaçada, pessoal, é a nebrina lá fora, viu? Falta 140 quilômetros para chegar lá no posto Caravaggio em Campo Grande 19 horas horário de Brasília 18 horas horário do Mato Grosso do Sul 20 horas horário do Sul 20 horas horário do Sul Tchau, tchau. Ponte sobre o córrego Capão Redondo, extensão 35 metros. Ah, esses farausam alto. Ponte sobre o córrego. Eu não faço a mínima ideia de que cidade é essa aqui. 27, esse marcou a velocidade. Quando ele marca a velocidade é sinal que ele multa também se passar acima. Tchau, tchau. Tchau. Tem cidade que tem placa na entrada avisando que é a cidade do perímetro urbano. Tem cidade que é relaxada, que não tem nada. A gente entra nela, entra e sai e não sabe o que é, que cidade é. São Gabriel, aqui, vamos ver. Não deu pra ver não. Tá ali escrito São Gabriel. Tchau. 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 que não Polícia Rodoviária Federal a 500 metros. Polícia Rodoviária Federal a 500 metros. Polícia Rodoviária Federal a 500 metros. E é isso aí pessoal, deixamos aí essa cidade que eu não sei o nome aí pra trás e vamos que vamos, vamos em busca de Campo Grande. Pois é pessoal, aquela cidade que eu passei ali atrás era São Gabriel do Oeste mesmo. Agora a próxima aqui na frente é Bandeirantes. Aquela que não tinha nome era São Gabriel. Falta 114 quilômetros pra chegar em Cuiabá. Ou, Cuiabá não. Campo Grande. Cuiabá já ficou pra trás. Há muitos dias. Gente, olha só a neblina, ó. 19 horas e 42 minutos. Falta 100 quilômetros pra chegar em Campo Grande. E a neblina apertou de novo. Agora tem uma aliviada aqui. Pois é pessoal. 20 horas e 7 minutos horário de Brasília. 19 horas e 7 minutos horário do Mato Grosso do Sul. Faltando apenas 75 quilômetros pra chegar no posto Caravaggio. Em Campo Grande. Olha aí, a chuva deu uma aliviada. A neblina também aqui já melhorou bastante. Tamo aí na caminhada. Daqui a pouquinho a gente tá chegando. Daqui uma hora e meia mais ou menos. Uma hora, uma hora e meia mais ou menos. A gente chega... Lá em... Campo Grande. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, isso mesmo. Eu tô até meio perdido, pessoal. Não faz parte, né? Temperatura 15 graus. 15 graus a temperatura. Tamo na BR-163. E pra quem gosta de vídeo noturno aí, essa semana teve bastante, né? Teve aí umas par de vídeo noturno. Chegando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, meu povo. Faltando apenas 29 quilômetros. Aquelas luzes lá no fundo, ó. Como vocês estão vendo lá embaixo, já é Campo Grande, viu? É. Conta 29 quilômetros. 20 horas e 53 minutos horário de Brasília. 19 horas e 53 minutos horário do Mato Grosso do Sul. A temperatura aqui, pessoal, 15 graus. É, 15 graus. Só mais alguns minutos e a gente já tá encorando no posto Caravaggio. de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E, 15 graus, né? E, 20 graus. Fui, xin. Muito, é um 20 graus. E, 21 graus. Tchau, tchau. Posto amigão. Tchau, tchau. É uma pena que eu estou chegando aqui de noite, né pessoal? Essa chegada aqui é bonita pra caramba, chegando de dia pra você ir ver a cidade. Mas tá bom. Tchau, tchau. Daqui a cinco quilômetros a gente vai fazer uma rotatória pra direita e pra esquerda. E daqui a dezoito quilômetros a gente tá no posto Caravaggio. Tem Campo Grande. Campo Grande a gente já tá, né? Campo Grande a dez quilômetros, que já é município de Campo Grande. Campo Grande, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Perímetro urbano de Campo Grande 491 ao KMBR 163 Perímetro urbano de Campo Grande São Paulo, Dourados e Três Lagoas Três Lagoas, Dourados e Bataguaçu Três Lagoas, Dourados e São Paulo Campo Grande, 13 quilômetros Nova Alvorada, 126 Dourado, 236 quilômetros Dourados e Três Lagoas 21 horas 10 minutos, horário de Brasília 20 horas 10 minutos, horário do Mato Grosso do Sul É já já que começa a chegar mensagem no teclado Já tô acima do horário Horário é até as 21 Horário de Brasília já é 21 e 10 Mas não sei como que não chegou a mensagem ainda Daqui a pouquinho o teclado começa a acender e apitar, cadê? Ele tá quietinho aqui Falta 11 quilômetros pra mim parar Até o momento, pessoal, 734 quilômetros hoje É 734, até o momento E aí 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 Agora é só chover de novo Estamos na BR-060 E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É isso ai meu povo, chegamos aqui no posto Caravaggio aqui na cidade de Campo Grande Encerrando esse vídeo por aqui pessoal, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo